Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora estou com essa questão aqui da UFMG, então vamos lá. O rótulo de um produto usado como desinfetante apresenta, entre outras, a seguinte informação. Cada 100 ml de desinfetante contém 10 ml de solução de formaldeído, 37% volume do volume, né? Então, volume de formaldeído por volume de solução. A concentração de formaldeído no desinfetante em porcentagem, volume por volume é... Bom, então aqui, gente, a gente tem que apenas entender e interpretar, né? Porque a parte matemática é o de menos. Então, vamos entender. Se eu tiver 100 ml do desinfetante... Então, eu vou fazer um desenho aqui para que todos possam compreender. Se eu tiver 100 ml do desinfetante... Então, vamos lá, desinfetante. O que que vai acontecer? Fetante... Aí, agora foi. O que que acontece? Dentro desses 100 ml, eu sei que eu tenho 10 ml de quê? De solução de formaldeído nessa concentração. Então, eu vou ter 10 ml de formaldeído. Então, deixa eu escrever aqui. E ele deu a concentração do formaldeído, que é o quê? 37% de volume de formaldeído por volume de solução. Tá bom? E queremos saber a concentração de formaldeído aqui no desinfetante. Bom, então, como que a gente vai resolver essa questão? Eu vou ter que descobrir qual é a quantidade de formaldeído aqui para poder trabalhar com o desinfetante. Então, olha só. Ele falou que a concentração de formaldeído é de 37% de volume a cada volume dentro desses 10 ml. Então, olha só. Os 10 ml, que é o formaldeído, vem ser os 100%, né? E 37% desses 10 ml vem ser justamente o quê? Vem ser o formaldeído. Então, isso daqui é a solução de formaldeído, tá? Então, 37% de 10 ml vem ser equivalente a 3,7 ml de formaldeído. Agora, preste atenção. A gente viu que esses 10 ml de formaldeído, que possui essa solução de formaldeído, que possui 3,7 ml de formaldeído, eu estou com medo que você que está assistindo esse vídeo esteja confundindo solução de formaldeído com formaldeído, tá? Então, olha só. O formaldeído é o meu soluto. A solução de formaldeído, logicamente, é a solução que contém esse soluto, tá? Então, mais uma vez. Dentro dessa solução, 37% é o volume do soluto, né? É o que a gente acabou de fazer o cálculo. E aí, o que acontece? Como esses 10 ml de solução de formaldeído, que tem esse volume de soluto, está nos 100 ml de desinfetante, Então, aqui dentro, eu tenho 3,7 ml do soluto, que está nos 100 ml do desinfetante. A questão, ele quer saber. Ele quer saber a concentração de formaldeído no desinfetante em porcentagem volume por volume. Galera, aqui nós já temos uma solução com 100 ml. Poxa, eu tenho 3,7, olha só. É 100 ml, né? Que é o volume do desinfetante que está sendo trabalhado. É 100%, não é isso? Pô, dentro desses 100 ml, a gente acabou de ver que 3,7 ml é apenas do formaldeído, né? No nosso soluto. Qual é a porcentagem? Pô, a resposta dessa questão vai dar 3,7%, tá? Então, 3,7% do volume de desinfetante que a gente está trabalhando com 100 ml vem ser justamente o formaldeído, tá bom? Então, nós teríamos a letra B como alternativa correta. E essa aqui é uma questão que, como eu disse para vocês, o cálculo é bem fácil. Mas o grande lance é interpretar as informações e fazer as relações corretas para poder resolver, tá bom? Queria falar para vocês que existem outros caminhos que poderiam ser utilizados para resolver essa questão, tá? Mas eu procurei utilizar esse caminho específico para que você pudesse entender essa questão e eu deixo como sugestão o seguinte. Se você estiver estudando, aprendendo, tenta resolver essa questão por um outro caminho. Tenta ter outras visualizações, tá? É uma ótima forma de você fixar esse conteúdo, tá? Mas é importante que você entenda a minha resolução e venha entender o que eu utilizei para poder interpretar e relacionar para se chegar à letra B como alternativa correta, tá bom? Então, é isso, galera. Espero que esse trabalho possa ter lhe ajudado. E se por acaso isso aconteceu, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e se puder, compartilhe para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço, tá? Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.